Para muitos amazonenses, o rio é a principal estrada. Dentro da embarcação, a vista é espetacular. O rio chega a se igualar ao céu e o verde das árvores forma um grande muro que parece não ter fim. Por detrás dessa natureza vivem dezenas de comunidades ribeirinhas. A maioria fica isolada da capital amazonense. A Terra Preta é uma delas. Foi mais de uma hora de viagem de lancha para chegarmos até a Terra Preta, a comunidade ribeirinha, que fica à margem do Rio Negro, na zona rural de Manaus. Depois de encarar o rio, a gente vai encarar aquela escada ali. Foram mais ou menos 120 degraus para finalmente termos acesso à comunidade. Por aqui vivem mais de 30 famílias indígenas que vivem da pesca, da agricultura e do artesanato. E o nosso grande desafio da zona rural do município de Manaus, essa área do Rio Negro, é a geração de renda, empregabilidade, recursos que possam estar chegando para que a agricultura familiar, a pesca, o turismo possa ser fomentado, ser olhado para que possa gerar renda para a nossa população daqui das comunidades ribeirinhas do Rio Negro. Muitos dos ribeirinhos não têm condições de sair da comunidade e dependem da atenção do poder público. E a nossa principal intenção é dizer a eles assim, olha, nós somos Manaus. Nós estamos lembrando de vocês, vocês não são invisíveis. E aqui tem a presença forte da Prefeitura de Manaus. Temos as escolas aqui, já conversei com o gestor para saber se a merenda escolar está tudo bem, se o prédio está bom, se a infraestrutura está boa, se tem material. E nós fazemos normalmente essas ações para dizer a eles, como eu falei, que nós estamos juntos. Além dos cuidados com a educação e saúde, questões sociais também são uma preocupação. Com o Natal chegando, o Fundo Manaus Solidária está levando presentes para as crianças. Vamos levar brinquedos, vamos levar cestas básicas para as comunidades do Rio Negro e do Rio Amazonas, essas pessoas que não têm oportunidade de vir a Manaus. Então, nós queremos levar a alegria do Natal, a festividade do Natal, a solidariedade do Natal e a magia do Natal. Portanto, agora está completo o Natal das Águas da Prefeitura de Manaus com a entrega desse presépio flutuante. Para Francisca, a ação traz alegria à comunidade. São importantes, porque é para as nossas crianças que quase não tem nada aqui. E isso aí é uma alegria, não só para a comunidade, mas para as outras comunidades que estão aqui, para trazer as nossas crianças, porque nem todo mundo tem condições de fazer. Um presépio flutuante de 50 metros de comprimento por 12 de largura também vai até as comunidades. Carolina disse que ficou encantada com as luzes. Nós viemos lá dos Cunheiras, da comunidade indígena Nova Esperança, para a gente ver a balsa que ia chegar hoje aqui. E aí, o que você está achando? Muito bom. Para as crianças, então... O presépio flutuante deve percorrer comunidades do Rio Negro e Rio Amazonas até o dia 6 de janeiro.